No vídeo de hoje eu vou lhe apresentar uma forma bem simples de transferir os seus arquivos do seu Android para o seu PC sem precisar de usar o cabo USB. Sem mais delongas vamos ao nosso tutorial e seja bem-vindo ao nosso canal e não se esqueça de se inscrever e colocar aquele like. Nos ajuda a atingir a meta de mil inscritos. Eu vou aqui espelhar o meu telefone. Já aqui no seu telefone ou seja no seu Android você vai para o Play Store e vai pesquisar por esse aplicativo FTP Wi-Fi Servidor. Depois de pesquisar por esse aplicativo vais abrir. Ao abrir vais clicar aqui onde está escrito início. Se ele pedir algumas permissões por estar de abrir pela primeira vez mas hoje não pede nenhuma permissão. O que você vai fazer é clicar aqui no início. Então depois de fazer isso aqui já no computador você vem aqui no Diz PC ou seja no My Computer. Vais clicar no computão direito do seu mouse para te dar as opções. Clica aqui onde está escrito Haddad Network Log. Eu acredito que na tradução vai ser adicionar uma rede local. Uma coisa assim. Ok? Em português nesse caso. Depois você vai clicar. Só clicar no Next. Depois de só clicar no Next. Depois de clicar no Next você vai copiar este endereço aqui. O ELSE do servidor. Ou seja, este endereço aqui é que você vai copiar para o seu computador. Esse endereço varia de cada dispositivo. Então o que você vai fazer? Vai colocar aqui o endereço. Nesse caso o endereço é FTP. Dois pontos. Depois de colocar o endereço você vai clicar em Next. Certo? Aqui vai deixar como está e vai clicar em Next. Continuar. E já está. Então como vocês podem ver. Já está aqui. O dispositivo. Já está aqui toda a minha informação. Né? Do meu telefone. É bem simples. De qualquer coisa. Só eu vou aqui copiar uma imagem. Só para vocês verem. Aqui está a imagem que eu copiei. Só para provar. Só olharem aqui. No resort ecrã. Eu vou entrar aqui no gestor de ficheiro. Entrar aqui em todos. Gestor de ficheiro. Como vocês podem ver. São as mesmas pastas. Está aqui a mesma informação que está aqui. No fundo. Está aqui o tema. Está aqui o web. Este documento. Está aqui. Está aqui. Web documento. É este documento. Eu posso simplesmente puxar o meu telefone para aqui. Sem precisar de usar o cabo USB. Para você conseguir fazer isto. Você tem que fazer de duas formas. Tem que estar conectado. A mesma rede do computador. Ou seja. Se for o laptop. Você tem que estar conectado. A rede Wi-Fi. Se for PC. Estiver conectado ao seu router. Estiver na mesma rede. Também vai funcionar. Pode fazer o hotspot do telefone para o computador. Caso o teu computador pegue o Wi-Fi. Caso esteja a usar uma rede via cabo. Desde que esteja conectado ao mesmo router. Não tem nenhum problema. Vai dar certo este processo. Espero que você tenha gostado do tutorial. Realmente não se esqueça de se inscrever. E dar aquela força ao canal. Que nós vamos mandando mais tutoriales deste género. Fui.